Bom, olha, o ano termina com vitórias importantes para as mulheres. O presidente Michel Temer sancionou um projeto de lei que aumenta a pena por feminicídio, se o autor tiver desrespeitado medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A pena, que é de 12 a 13 anos de cadeia, aumenta de um terço até a metade nessa situação. É um passo importante na punição exemplar que precisa e deve ser aplicada em casos assim, até porque o assassino já foi denunciado pela vítima e já tinha que cumprir medidas protetivas, tinha que ficar distante da pessoa, da vítima, ou dos seus familiares, ou dos seus parentes. Outro projeto sancionado de extrema importância classifica como crime fotografar, filmar ou registrar sem autorização cenas de nudez ou ato sexual sem o consentimento da outra pessoa. A pena prevista é de seis meses a um ano de cadeia para acabar com essa história de colocar fotos, divulgar fotos, vídeos, enfim, sem autorização das pessoas, expondo momentos íntimos para todos na internet. Tem também a permissão, a partir de agora, de as presas grávidas ou que forem mães de pessoas com deficiência requererem a prisão domiciliar se o crime não for grave ou for cometido contra os filhos. São avanços significativos em uma sociedade que ainda precisa enfrentar o machismo e, principalmente, lutar pela igualdade de gênero.